O Ministério da Saúde se coloca o Profissional de Saúde em município de Sira Routo e a Fulang Março Atinangme. Presidente da Comissão Permanente e Recrutamento Contratado e o Ministério da Saúde ATT, O processo de recrutamento profissional de Saúde em município se remata a uma. o Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e territórios nacionais. O serviço municipal está entrevistando com o Toninho Aloroncesta na semana. Nós estamos preparando documentos e saibamos, Sua Excelência, Senhora Ministra, que a aprovação. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos, Sua Excelência, que a aprovação é 836 pessoas. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos. O Fulano Barça se entrega para as facilidades saúdicas e saibamos. Selina Lopez, Dilma Sujeti, XMN